O que é isso aí pessoal, muito boa noite! Esse é o Projeto Brega Ainda Vive, mais uma noite aqui na Rua 35, lá no espaço especial para a música brega romântica. E é isso aí, estamos juntos novamente nessa noite. Hoje é sábado, dia 17 de outubro de 2015. Uma noite linda prometendo, o pessoal está chegando aí já, começando já a nossa noite. Agradecendo também aqueles nossos fãs virtuais que nos acompanham no nosso canal do YouTube. E no nosso blog, que é obregaindavivetudujunto.blogspot.com.br. O pessoal está sempre assistindo, várias visualizações. E é isso aí, agradecendo sempre a todos que dão força a esse nosso estilo. Iniciando aí com algum sucesso, Tornado Batista, e vamos seguindo aí com muito sucesso aí nessa noite. E aí Correndo pela vida agora, vou ver aonde mora essa felicidade. Tentei mostrar em você, só encontrei desprezo e mais nada. Ei, menina, ei, meu anjo bom, ilumina meu caminho. Ei, menina, ei, meu anjo bom, ilumina meu caminho. Ei, menina, ei, meu anjo bom, ilumina meu caminho. Ei, menina, ei, meu anjo bom, ilumina meu caminho. Ei, menina, ei, meu anjo bom, ilumina meu caminho. Ei, menina, ei, meu anjo bom, ilumina meu caminho. Ei, menina, ei, meu anjo bom, ilumina meu caminho. Ei, menina, ei, meu anjo bom, ilumina meu caminho. Ei, menina, ei, meu anjo bom, ilumina meu caminho. Ei, menina, ei, meu anjo bom, ilumina meu caminho. Eu quero uma noite linda, nesse fim de semana que vinda. Quero ver minha estrela brilhando pra mim. Desligue a luz e o telefone, amor, feche as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desligue a luz e o telefone, amor, feche as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Bote a champanhe na mesa, vamos tentar nosso encontro. Desligue a luz e o telefone, amor, feche as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor, feche as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desligue a luz e o telefone, amor, feche as cortinas do apartamento. o decorador, perfumado faz flores, faz as vermelhas na mesa, simbolizando o nosso amor, desliga a luz e o telefone amor, fecha as cortinas do apartamento, que há tanto tempo eu espero amor, ter com você esse momento, desliga a luz o telefone amor, fecha as cortinas do apartamento, que há tanto tempo eu espero amor, ter com você esse momento do apartamento, que há tanto tempo eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez apostei a minha vida em uma relação meu amor me deu a minha paixão foi criando força dentro do meu peito e o tempo foi passando e eu na contramão corando sim, ela dizendo não tento apagar da mente, não tem jeito apostei a minha vida em uma relação meu amor primeiro, a minha paixão foi criando força dentro do meu peito e o tempo foi passando e eu na contramão corando sim, ela dizendo não tempo apagar da mente, não tem jeito eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez mas a maldade que o destino me fez acabou comigo fiz tantas duras de amor e você nem me ouviu e contei piadas você não sorriu e o maior castigo apostei a minha vida em uma relação meu amor primeiro, a minha paixão foi criando força dentro do meu peito o tempo foi passando e eu na contramão corando sim, ela dizendo não tento apagar da mente, não tem jeito apostei a minha vida em uma relação meu amor primeiro, a minha paixão foi criando força dentro do meu peito o tempo foi passando e eu na contramão corando sim, ela dizendo não tento apagar da mente, não tem jeito tento apagar da mente, não tem jeito tempo apagar da mente, não tem jeito tempo apagar da mente, não tem jeito tempo apagar da mente, não tem jeito eu ontem tive tanta sorte a malvada da morte andou perto de mim eu no meu carro eu no meu carro eu no meu carro dei bobeira e numa brincadeira quase lento andava toda velocidade pra superar a saudade que andava junto a mim essa saudade era de rosa coisa mais linda do meu jardim essa saudade era de rosa coisa mais linda do meu jardim eu também sou filho do divino por ser menino Deus me perdoou compreende que estava errado que não se deve morrer por amor compreende que estava errado que não se deve morrer por amor e ontem tive tanta sorte a malvada da morte andou perto de mim eu no meu carro dei bobeira e numa brincadeira quase lento andava toda velocidade pra superar a saudade que andava junto a mim essa saudade era de rosa coisa mais linda do meu jardim essa saudade era de rosa coisa mais linda do meu jardim essa saudade era de rosa coisa mais linda do meu jardim do meu jardim do meu jardim do meu jardim Onde a gente dançava bem agarradinho A gente ia mesmo é pra se abraçar Você com laqueiro, cabelo e vestido rodado E aquelas anáguas com cantos babados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente dançava eram três, quatro cubas Eu era raposa e você era exulta E eu sempre querendo seu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no fim do baile Na minha lambreta aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava, deixa-me mutir Eu lhe habitava e olhava pro bruxo Dentro do morpete querendo pular Eu todo cheiroso a lacastra e você a chanel Eu era um menino, mas fazia o papel De um homem terrível só pra lhe guardar E tudo que a gente dançava eram três, quatro cubas Eu era raposa e você era exulta E eu sempre querendo seu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no fim do baile Na minha lambreta aquele broto bonito ia me abraçar E ao chegar em sua casa em frente ao portão Um beijo, um abraço, minha mão, sua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia, mas nem se falava Todos os muitos conselhos que tua mãe me dava Tinha o que dizia só depois de casar E tudo que a gente dançava eram três, quatro cubas Eu era raposa e você era exulta E eu sempre querendo seu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no fim do baile Na minha lambreta aquele broto bonito ia me abraçar Tudo que a gente dançava eram três, quatro cubas Eu era raposa e você era exulta E eu sempre querendo seu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no fim do baile Na minha lambreta aquele broto bonito ia me abraçar Eu era raposa e você era exulta Eu era raposa e você era exulta